O que é o relato? Acabar aí mesmo? Bom, boa noite Ana. Não uso muitos nomes, mas os que tem já estão trocados, ok. Sou uma pessoa eclética quando se trata de religião. Como minha família é de descendentes de japoneses, seguimos algumas tradições do shintoísmo, que era a religião de origem dos meus antepassados, e do catolicismo, que era a religião predominante na comunidade onde passei a minha infância. Contudo, com o passar do tempo, comecei a simpatizar com a doutrina espírita. Talvez, creio eu, pelos relatos que vou contar a seguir. Quando eu era adolescente, tive um sonho que mudou a forma como via a morte, onde até então me conduzia a dor e sofrimento, talvez por causa dos lamentos das pessoas que perdiam seus entes queridos. Na época, morávamos em um apartamento no segundo andar. A altura não era tão alta, mas se alguém despencasse dali, dependendo do jeito que cair, faria um bom estrago. Como toda adolescente que adora fazer bobagem, mesmo com os insistentes pedidos da minha mãe de não se apoiar no parapeito da janela, ficava pendurada, olhando o movimento lá de baixo. Então, em um certo dia, tive esse sonho. Nele, eu entrava no meu quarto e via minha mãe sentada em minha cama e chorava desesperadamente agarrada em alguma coisa, que a princípio não conseguia identificar o que era. Me aproximei e perguntei o que tinha acontecido, mas ela não me respondia. Eu insisti em falar com ela, mas minha mãe continuava a chorar, como se eu não estivesse ali. De repente, ela fez menção de olhar aquilo que ela segurava com tanto sofrimento e pude ver o que era. Era uma foto minha. Me assustei e falei pra ela que eu estava bem. Tentava chamar sua atenção, mas simplesmente ela me ignorava. Ah, peraí, agora que abri o resto do relato, gente. É um relato longuete, mas agora eu já comecei, então vamos lá. O relato abriu só uma página, o relato tem três. Mas vamos lá. Era uma foto minha, tá. E ela me ignorava. Foi quando ela olhou pra janela com uma expressão de angústia e curiosa. Fui ver o que poderia ter acontecido. Quando me apoiei na janela e olhei pra baixo, vi que tinha um corpo espatifado no chão. Daí eu entendi o que tinha acontecido. Eu havia caído e morrido. Depois do choque, me virei pra minha mãe e disse Mãe, eu tô bem. Eu não tô sentindo dor. Não chora. Mas ela não me ouvia. E logo em seguida, saí voando pela mesma janela. Mesmo tendo a consciência que havia morrido, me sentia livre. A sensação era libertadora. Creio que esse sonho abriu a minha mente e desde então eu não tenho medo da morte. Porém, como um efeito colateral, aguçou a minha comoção quanto ao sofrimento das pessoas que perdem seus entes queridos. Principalmente se são pais que perdem seus filhos. Talvez seja porque vi tanto sofrimento em minha mãe no sonho. Passou-se o tempo e minha família decidiu ir para o Japão trabalhar. Nos instalamos em uma cidade pequena no interior do país. Havia uma comunidade brasileira no local. E dentro dessa comunidade havia um casal que infelizmente teve um filho que nasceu com uma doença degenerativa a qual o impossibilitaria de ter uma vida normal. Aos poucos, essa terrível doença afetaria os músculos, prejudicando seus movimentos. Depois, a fala, impossibilitando a comunicação e posteriormente se alastraria aos órgãos internos, afetando seus pulmões, forçando-o a respirar com aparelhos e até que o coração parasse de bater. Eu não conhecia esse casal. Apenas sabia da história através da minha irmã, que era amiga da mãe desse menino, a qual chamarei de Dora. Passado dois anos, eu havia casado e na época minha primeira filha tinha uns sete meses. Quando recebemos a notícia, o menino havia falecido. Sabe, Ana, um dia me disseram que quando um homem perde a sua esposa, o mesmo se torna viúvo e vice-versa. Quando se perde os pais, torna-se órfão. E os pais que perdem um filho? Não há palavra que descreva um pai ou uma mãe que perde um filho. Creio que a palavra mais próxima seria tristeza. Continuando o relato, todos se preparavam para ir em seu velório prestar as devidas condolências, menos eu. Eu pensava, eu vou chegar admitida? Eu nem conheço os pais do menino? Sem contar que a crueldade com os pais aparecer com uma criança saudável depois de sua perda tão dolorosa. Mas depois de tanta insistência e muito a contra gosto, acabei indo. Claro que os pais do menino nos receberam muito bem. Inclusive, Dora pediu para segurar minha filha e lógico que permiti. Podia ser coisa da minha cabeça, mas a impressão que eu tinha é que Dora ficava menos triste ao segurá-la. Depois de uma semana do ocorrido, tive outro sonho. Em um cenário meio esfumaçado, sentado em um cadeirão de madeira, daqueles que usamos para colocar as crianças pequenas para comer sozinhas, estava o menino. Ele comia como qualquer outra criança. Ele ria e fazia aquela sujeira que toda mãe fica em pânico só de ver. O meu sonho foi apenas isso, mas foi nítido. Ele estava feliz. No dia seguinte, liguei para minha irmã e contei sobre o sonho. Conversamos e concluímos que talvez seria bom eu contar o tal sonho para Dora. Quem sabe ajudasse a consolá-la. Sendo assim, liguei para Dora. No início, não se recordava de quem eu era, porém, ao informar que era a mãe do bebê que ela segurava, se lembrou imediatamente. Contei-lhe o sonho em detalhes e, após escutar com atenção, a mesma pôs-se a chorar. Pensei, putz, fiz merda. No mesmo instante, comecei a chorar e implorei seu perdão. Jamais tive a intenção de provocar mais sofrimento. Eu não sabia se me desculpava com ela ou me dava um soco. Porém, ela disse que não chorava de tristeza, mas de alegria. Pensei novamente, Hã? Quê? Tô viajando? E ela me contou que mesmo sabendo que a doença dele não permitia que ele comesse normalmente, apenas por sonda, a mesma fazia comida pra ele com a esperança de que ele, mesmo com tudo indo contra, acordasse curado. E ela acreditava que por ter gostado tanto da minha filha, o filho dela veio até mim mandar uma mensagem pra ela. Bom, já passaram-se 21 anos e lembro dessa situação com muito carinho. Talvez tenha sido fruto da minha imaginação por ter ficado tão comovida com a situação dessa mãe. Pode ser, mas por outro lado, me agrada em pensar que há mistérios que não é necessário explicar. Ana, manda beijos pra... Bruna e Henrique que me incentivaram bastante de mandar o relato. Bruna e Henrique, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Sempre é bom o relato... Assim, foi bom no sentido de que uma mãe teve o seu recado. né? Né? Obrigado.